Então gente, vamos preparar aí as dancinhas das espadas e tal, porque a Nilou vai chegar, vai chegar que fácil da minha conta. Então bora lá, né? Não tenho muitas expectativas pra ela de início não, né? Eu não tenho uma Kokomi na minha conta, gente, então eu vou ser forçado a jogar de Bárbara. Eu vou tentar usar o Shinkill pra me curar e manter os personagens vivos. Eu espero que dê, porque se eu ter que usar a Bárbara, ferrou. O engraçado da Nilou é que tá todo mundo usando os mesmos times, porque não tem muito que você pode fazer, infelizmente. Quando a Arconte chegar, vai ficar um pouquinho mais variado, mas mesmo assim... Cara, a Nilou, eu espero que ela seja uma das piores 5 estrelas da minha conta. Mas não vamos falar disso. Vamos falar do banner dela e como eu não vou precisar gastar muita gema por ela. No futuro ela vai ser God e vai valer a pena. Essa é a esperança. Mas olha pra lá do povo. Não vamos pensar no presente. A Bárbara canta, ela dança, ó. É, um belo time. Só falta um personagem que, sei lá, toque um ukulele. Ah, os 4 estrelas eu tenho C6 em todos os 4 estrelas. Então, os 4 estrelas são os piores possíveis pra mim. Mas o quê? Esse banner aqui, ó. Tá com tudo, tá com tudo. Mas não criamos... Vamos pensar na parte negativa. Vamos pensar na parte positiva aqui. Pensando na parte positiva. Que é... Não sei. Assim, eu vou reclamar com a Royal Verso, que tá me dando ansiedade. Eu acho que eles poderiam tirar o gacha do jogo. Tá me dando ansiedade. Tem um momento que dá ansiedade, é o gacha. Então, já que eles não vão colocar late game de combate, porque dá ansiedade pros jogadores. Bem que eles poderiam tirar o gacha, né? Ó, outra Beidu. Eu já tenho certeza, Beidu. Tá me dando ansiedade. Meu Deus, outro arco de sacrifício. Eu tenho um segundo arco de sacrifício. Mas pelo menos é algo diferente. Não é outro personagem. Podia vir a espada de favônio. Espada de favônio. Espada de favônio. As 4 estrelas de espada de favônio, eu ficaria feliz. Deixa eu. Vou falar assim. Deixa eu, deixa eu. Meu Deus, você vai. Flopar meu gacha, que já tá flopado aqui, ó. Não vai flopar, não vai matar. Só se eu tirar. Meu Deus, literal. Não vou falar o nome proibido. Aquela que não pode ser confiado. Essa aqui? É, ó. Então, eu ia falar outra. Aquela veio a doa Bárbara, ó. Aqui, ó. Chamou a proibida. Chamou a proibida. Ela veio aqui, ó. Tu acha que eu consegui deixar mais contado que isso? Chamou a proibida. Chamou a proibida. Vai, clica aí. Vai. 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 Peraí que eu não sou muito boa aqui. Ela não enrola. Demora muito, não. Demora muito. Tem que ser frenético o vídeo. Tem que ser frenético pra compensar a Nilou. Que não vai ter time. Que ela precisa da narida. Gente, se vocês querem tirar algo pra aprender, vocês aprenderem nesse vídeo, é que pela, por tudo, pelos arcontes, não vai atrás dessa personagem se você não tiver gema suficiente pra pegar a narida depois, tá? Não pegue a Nilou se você não tiver gema pra narida. A não ser que você queira ter um personagem que não vai ter time na tua conta. Ó a Noelle. É. A Noelle, você sei que eu já tenho. Já tem? Já. E cadê o tanque de guerra? A gente tem, tem, não tem tanquear não. Ó, caique. Vai até demorando. Ó, ó, ó. A ansiedade aqui, ó, batendo. Aqui eu vou gastar meus recursos pra Noelle, o quê? Ó, olho da decepção. Eu só vou para o gel, se em algum momento eu tiver um gorô ou C6. Aí talvez dê pra pensar em upar gel, senão tem que ter o melhor personagem gel pra upar gel. Mas a Noelle é bonita. Não precisa de muita coisa. Ela é bonita. Aí. Ó a ansiedade, ó. Tá batendo. Tá batendo a ansiedade. Nesse momento eu tô sentindo ansiedade, o inverso. E o que vocês vão fazer? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Superamos. Superamos. Agora eu posso falar? Agora eu posso falar? A ansiedade passou. Assim. Passou pra mais se fosse uma... Uma... Meu Deus. Imagina. Aí... Acabou, acabou. Acabou. Acabou com força. E eu continue com essa sorte em Sumero, por favor. Ganhando os 50 e 50. Mas que dá ansiedade e dá ansiedade. O inverso podia tirar o gátia, né? Deixar os personagens de graça? Tu faz uma missão e pega o personagem. É, você faz a missão do personagem e pega o personagem no final, né? Ó. Eles colocaram aqui, por exemplo, ó. Missão da... Cadê? Cadê? Ó. Ó. Aqui, ó. Missão da... Da... Na Nilô. Cadê a missão da Nilô? Missão da Nilô. Ó. Ó. Tá aqui a missão da Nilô. Você faz a missão da Nilô e você ganha a Nilô. Não. Faz todo sentido, né? Eles não tão preocupados com os jogadores pra eles não sentirem ansiedade, gente? Eu não tô entendendo. Mas, enfim. Tá aí. Deixa eu upar minha Nilô aqui. Por que que eles também não pegam? Sabe o que eles podiam fazer? Se a gente pega o personagem do gato? Por que que não pode pegar a constelação fazendo, sei lá, aqueles dates que... É, faz uns dates, a gente farma materialzinho no mapa e pega a constelação, pô. Pega a arma do personagem, entendeu? Porque o banner de armas me dá ansiedade. Isso aqui me dá ansiedade. Muito mais ansiedade que o abismo. Nossa, o abismo perto daqui? Nossa, o abismo não é nada, gente. Perto isso aqui. Isso aqui é problemático. E sim, voltamos. É isso mesmo. Voltamos. Mais um momento de tensão. Mais um momento de ansiedade. Eu tava pensando aqui. As duas armas são boas na minha conta. Sim! A chave, bom, vai funcionar em Nilô. E a cortadora de jade é uma arma que funciona em um monte de personagens que eu tenho, tá? Pra quem não me... Eu normalmente vou atrás dos personagens 5 estrelas, porém eu sempre ignoro o banner de armas. Eu só fui atrás de um banner de armas nesses dois anos do Genshin, tá? Então, esse vai ser um momento raro. Esse vídeo é um momento raro. É a segunda vez que eu vou atrás de um banner de armas. Vamos ver o que vai sair, né? Eu marquei aqui a chave porque a arma da Nilô, mas se vier a cortadora eu também vou parar na cortadora. Pra mim, não importa muito qual das duas armas eu vou querer. Na real, eu quero mais atento a cortadora que vai ser mais útil. Ela é uma arma genérica, né? Então, vamos lá. Seja o que o senhor do gato aqui quiser, né? E as quatro estrelas... Ah, a espada nova é boa. A espada nova é legal. Mas eu tenho poucas esperanças de conseguir. Porque conseguir a arma que você quer aqui das quatro estrelas é complicatíssimo nesse banner aqui, né? Não usem... Não olhem isso aqui. Acho que vai acontecer com vocês, tá, gente? Eu tô com sorte. Não sei de onde que eu tô com sorte. Acho que a Royal S tá vendo que eu tô criticando eles. Eles estão tentando me puxar de volta. Mas eu não vou ser manipulado. Eu sei. Vocês estão querendo que eu fale bem nesse joguinho. Não vou falar mais bem desse joguinho, não. Acabou. Acabou, amor. Não, seguideira não. Seguideira... Seguideira não. Acabou, amor. Vamos lá. Vamos lá. Qualquer coisa que venha. Brilho amarelo aí logo, né? Já resolve a situação. Pelo visto, não vai vir antes, né? Ele vai fazer eu gastar minhas gemas todas. Tudo bem. Tudo bem, né? Outra? Eu nem sei se vale a pena eu refinar. Ah, moça, eu fico com duas delas separadas. Dá a falar a real pra vocês. Talvez eu fico com essas duas cópias. O Pia, duas cópias. O Cazuha vai gostar. Muito legal, muito legal. Bom. Bom, bom. Vamos lá. Mais uma vez. Não ache que vai acontecer isso com você. Eu tô cagada aqui na quatro estrela. Apesar que a cinco estrela não tá querendo vir, não. Ok. A Sara perdida aqui. O catalisador seria legal também se aparecesse, né? Será que vai aparecer o catalisador? Catalisador novo. Legalzinho, legalzinho. Outra segueteira. Aí, ó. Eles querem a seguedeira da chuva? Aqui, ó. O seguedeira. Vai vir no finalzinho mesmo, hein? Vai vir nos oitenta. Vai vir nos oitenta. Oitenta, setenta. Oitenta, setenta, sessenta. Oitenta, setenta, sessenta. Não tá querendo vir antes. Olha o brilho em dourado. Pra eu economizar. Ó, uma cookie! Mais uma constelação da cookie. Mais uma constelação da cookie. Ó, tô ficando ansioso. Meu Deus! Não quer vir, não. Lá se foi, minhas gemas. É nesse momento que a gente começa a se perguntar. Será que isso foi a melhor decisão? Entendeu? Ah, que foi a melhor decisão. Cadê? 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 Cadê a arma? Cadê a arma? Cadê a arma? Aí. Amarelo. Ó. Tranquilo. 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 Eu tô... Eu tô... Eu dou a vida. Eu dou a vida aqui, gente. Ah, cortadora de ID. Tá bom. Não veio a arma, Daniel. Mas a cortadora de ID é útil pra minha conta. Então eu não tô... De tudo triste. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Tá pra usar na própria Nilou também. Mas ela vai pro mundo Ayato. Não vou mentir pra vocês, não. O Ayato vai gostar disso aqui. Gente, só finge. Eu vou botar no videozinho. Vou fingir que eu tô usando na Nilou, mas na ela eu tô usando na mão do Ayato, gente. Então é isso. Esse é o vídeo. Boa sorte aí no Gacha pra vocês. Cuidado com a ansiedade. Ih, Robester. Saindo.